Salve rapaziada, tranquilo com vocês. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a pegar a platina facilmente do Ghost of Tsushima, galera. Pra quem já tem aí a platina do PS4. Ou qualquer troféu também que você tiver, galera, vocês vão conseguir pegar também. Se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal, galera, que ajuda demais a fortalecer o trampo da gente. Então bora lá pra dica. Lembrando que vocês tem que ter o save aí do Ghost of Tsushima de PS4 no seu console. Aí vocês vão no menu principal, já no Ghost of Tsushima na versão de PS5. E vão carregar o save mais atual que vocês têm, que no caso é o que tem a platina. Ou o save mais atual que tem os troféus que vocês querem carregar pra nova geração. Como vocês podem ver na tela aí, é só você escolher o save de vocês e carregar. E pronto, galera. Aí vocês vão aqui na tela do menu, dá um continuar. E aí na hora que vocês iniciarem o game no PS5, vai começar a aparecer todos os troféus que vocês já resgataram. Instantaneamente na sua conta. Só que o troféu da platina, ele não vai vir. Por um motivo. Eu não sei se já mudaram, mas tava sim. Vocês vão ter que ir no modo foto. E fazer uma configuração de fotos. E basicamente tirar uma foto. Porque, se eu não me engano, esse troféu, ele é o único que não passa. E aí pronto, galera. Como todos os outros troféus já vieram, na hora que vocês tirarem a foto, muito provavelmente, já vai conseguir o troféu da platina para a versão de PS5 também. Usando somente o save anterior que vocês tinham da versão de PS4. Então é isso aí, galera. A diquinha rápida aí pra vocês. Espero que tenham curtido. Sei que muita gente tá jogando agora aí também no PS5. A versão que tinha do save do PS4. Isso ajuda demais. Até pra vocês continuarem, né? Que às vezes não tá platinado. Mas às vezes vocês querem também simplesmente continuar de onde parou. E já pegar os troféus que vocês já pegaram. Então isso aí ajuda bastante. Vocês não vão precisar começar do zero no PS5. Se vocês gostarem do vídeo, galera, eu já peço que curtam. E não se esqueçam de se inscrever, galera. É muito importante pra gente. Mais uma vez agradeço. Tamo junto. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí